Então agora, eu quero trazer aqui uma pessoa que há poucos minutos chegou dos Estados Unidos. Há poucos minutos ele chegou dos Estados Unidos. Ele está até com o olhão assim, tomou meio litro de Red Bull ali atrás. Está assim, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou... E ele estava, para quem acompanha ele, ele estava agora fazendo selfie, batendo papo, fazendo sorrir a pessoa mais rica do mundo, falando. Pegando na mão e conversando e trocando informações. Trocar informações. O homem mais rico do mundo, ele estava conversando com ele agora há pouco. E ele tem esse carisma, esse poder de ajudar pessoas, de influenciar pessoas, de conectar pessoas. Ele realiza eventos também e ele está sempre disposto a falar um sim. Para quem estava nos Estados Unidos ontem e agora está aqui, falou assim, queridão, eu vou fazer isso por você, queridão. E eu falei, não, se for conta bancária minha e a do cara que você estava conversando aí ontem, está tudo igual. Não tem diferença muita, não. Ele falou, não, está aqui. E ele vem para entregar o melhor dele. E acreditem, se vocês derem energia para ele, ele vai devolver em dobro. Então eu peço para vocês ficarem de pé e vamos fazer barulho. Que jeito que você faz barulho? É o jeito que você quiser agora. Não vou pedir palma, bater pé. É isso aí. Barulho. Vamos lá. Barulho. Com vocês, Rafa Prado. Valeu, Lu. Boa tarde, galera daqui de Santa Catarina. Tudo bom com vocês? Diretamente de volta, estão para cá, numa pegada só. Voando bastante para chegar em tempo para falar com vocês hoje, nessa tarde maravilhosa. Estou bem contente. Primeira vez que eu falo aqui no How to Do e eu estou vendo que o negócio está legal, hein? Foi muito bom com o Ricota agora, não foi? Quem gostou, fala eu! Olha só, então. Vou ter que entregar bastante para valer a pena, não é não? E aí, Ricota, tudo bom? Meus queridos, hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto que eu gosto bastante, que é como que você vai utilizar suas redes de relacionamento para que você consiga fazer mais negócios, tanto no mercado offline, quanto no digital. Ao longo desses últimos seis anos, eu criei algumas histórias com algumas pessoas bem bacanas dentro desses dois mercados, tanto no offline quanto no digital, fazendo alguns lançamentos, fazendo eventos, fazendo produtos perpétuos. E eu quero compartilhar um pouco essas experiências com vocês. Só para eu saber, alguém aqui já conhecia essa criatura que vos fala? Tem gente aqui que olha para mim e fala, Rafa, você veio de Boston ou veio da Índia? Tem muita gente que acha que eu sou indiano. Gente, não sou indiano, sou brasileiro, apesar dessa carinha aqui de indiano, sou brasileiro, beleza? Vamos começar, então? Coloca o slide aí para mim. Vamos ver. Bota aí na tela. Aliás, lança o primeiro vídeo para mim. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que conta um pouquinho da história, inclusive de um conceito que eu criei nos últimos tempos, que acabou embasando aí tudo o que a gente tem feito. Põe aí para mim, pessoal. Está tudo congelado. São meses vivendo em temperaturas abaixo de zero. A primavera vem chegando. E a temperatura sai do zero absoluto. Ainda está tudo congelado. Parado. Morto. Mas com correr da estação da vida, a temperatura vai subindo. Subindo. E a vida retorna. Em alguns pontos do planeta, a temperatura atinge altas marcas. Calor intenso. Vulcões. Explosões. Fogo. Mas é interessante estudar de modo mais minucioso a elevação da temperatura a partir do elemento mais vital da nossa existência. Água. A zero grau, ela está congelada, densa, em estado sólido. Conforme vai aumentando sua temperatura, ela vai se liquefazendo. Porém, ao atingir 100 graus, ela se transforma em vapor, se expande e domina o ambiente em que está inserida. Qual o paralelo com a vida? Quantas pessoas infelizes, distante de seus sonhos, temerosas de mudar de carreira, de dar início ao novo negócio, de seguir seus ideais. Zero absoluto. Pessoas congeladas e endurecidas que foram ensinadas que tudo é muito difícil de se conseguir. Entrar em ebulição, expandir e dominar meu ambiente, isso é pra mim? Isso é possível de acontecer? Em 12 episódios exclusivos, você irá aprender como sair desse estado sólido. Como fazer subir a temperatura até você encontrar o seu ponto de ebulição. Até você se expandir e dominar o ambiente em que está. É apenas um simples detalhe que distancia você da realização dos seus sonhos. Prefere continuar congelado? Ou entrar em ebulição? Ou! A vida é feita de escolhas. É você quem escreve sua história. Você pode escolher viver a passagem da vida ou passar pela vida sem viver. O que você prefere? Congelar ou expandir? Não tenha medo de errar. Descubra seu ponto de ebulição. Lhe conduzir... Show! Tem uma coisa que eu acredito que essa alusão, essa metáfora em que a água, na verdade, a 99 graus, ela é líquida, ela está borbulhando, ela está muito quente, mas ela não mudou de estado ainda. O único grau faz com que ela evapore. Isso, na verdade, a gente pode aplicar para todas as áreas da nossa vida. Aquele um grau que pode mudar de estado a sua vida de negócios, a sua vida, a sua saúde, os seus relacionamentos. E a gente começou a aplicar isso para diversas áreas. E dentro dos negócios em específico, esse um grau que eu descobri é, de fato, o que se chama relacionamentos. As pessoas que você se relaciona diretamente, vai impactar o tamanho dos negócios que você vai fazer, vai impactar diretamente a mentalidade que você possui. E por isso, nos últimos tempos, nesses últimos seis anos, eu tenho buscado me conectar com alguns dos homens mais poderosos do mundo. Mais poderosos no sentido de poder financeiro, mais poderosos no sentido de influência mundial, digamos. Mais poderosos socialmente de zen. Eu vou falar para vocês, ao longo dessa apresentação, sobre três esferas principais. Que aqui, eu tenho certeza que tem pessoas que representam cada uma dessas esferas. Uma coisa que é muito importante você entender é que, em uma sala como essa, existem pessoas que vocês podem se tornar parceiros, existem pessoas que são potenciais clientes, existem pessoas que, no futuro, de repente, vocês podem criar alguma coisa muito grande em conjunto. Só que talvez você não tenha conhecido essa pessoa ainda. Talvez esses dois dias, eles vão passar, e você talvez não vá ter esse relacionamento, como você poderia ter tido, se você tivesse dado um pouquinho mais de atenção para a pessoa que está sentada ao seu lado, ou sentada na sua mesa. Então, começa a prestar bastante atenção, porque foi num evento como esse que a minha história começou. Ao longo desses seis anos, eu acabei me conectando com algumas dessas pessoas. Muitas dessas pessoas acabaram se tornando meus sócios, inclusive. Agora, eu estava com o Jorge Paulo Leman, lá em Harvard. A gente participou de um evento que estava com alguns dos maiores líderes. Fui convidado para participar desse evento. Teve alguns eventos que eu fui convidado para participar ao longo dessa história. O G20, por exemplo, para representar os jovens empresários brasileiros. Esse que era o Brasil Conference, também, mais ou menos nesse sentido, para representar também esses jovens. Essas pessoas, acabei fazendo várias parcerias com elas. Acabei criando eventos. O próprio evento do Lobo da Wall Street eu fiz aqui. Recentemente, dois meses atrás, eu trouxe para o Brasil o George Ross. Só para vocês saberem, o George Ross foi o cara que, durante 45 anos, foi o braço direito do Donald Trump. Esse cara fez com que o Donald Trump se tornasse bilionário. Esse cara foi o cara que assinou, muitas vezes, contratos para ele, multimilionários, de aquisição, de fusão. Ao longo desse tempo, então, eu acabei aprendendo. Como que essas pessoas tomam decisão? Como que essas pessoas, na verdade, se relacionam? Por que que algumas pessoas têm mais sucesso que as outras? Por que que algumas pessoas se diferenciam tão rapidamente, enquanto outras ficam estagnadas durante tanto tempo? E eu não estou falando isso para vocês, de certa forma, mostrando essas fotos ou montando essas pessoas que me relacionam. Por exemplo, o próprio Robert Cialdini, dentro do mercado digital, é um dos caras que influenciou bastante a criação de diversas estratégias para vendas, a partir dos gatilhos mentais e assim por diante. Por que eu estou falando isso para vocês? Uma coisa muito simples. No início da minha história, só para você ter ideia, eu vim da periferia de Mauá. A gente não tinha dinheiro para comprar um tênis. E isso, eu quero que vocês entendam uma coisa muito simples. Quando eu tomei a decisão de chegar no topo, isso aconteceu. Levou tempo? Levou. Mas isso aconteceu. Então, não tem diferença do Rafa Prado que está falando para você, que está aí, e para mim, que está aqui agora, de repente, compartilhando conteúdo. Não tem diferença alguma. Somos a mesma pessoa. Tudo bem? Então, o que a gente está fazendo é uma troca de conteúdo, é uma troca de experiências. Você, daqui a pouco, pode fazer grandes feitos. Coisas que talvez você nem imaginava. Para você ter ideia, quando eu tinha 13 anos, a minha mentalidade era muito simples. Quando eu tinha 13 anos, um amigo meu morreu com um tiro de 12 no peito. Eu era na favela. E por que ele morreu com um tiro de 12 no peito? Simplesmente porque o irmão dele era traficante, mataram o irmão, e aí mataram o irmão mais novo, porque era a linhagem masculina. Esse era o ambiente que eu vivi. Foi naquele momento que eu tomei uma decisão que era poxa, eu não quero que isso aconteça para mim. Então, eu vim, sim, de um ambiente extremamente hostil. E esse guri hostil, esse Rafa Prado, que veio da hostilidade, só pensava numa única coisa. Eu sou pobre porque existem pessoas ricas no mundo. Eu estou aqui justamente porque tem outras pessoas que estão usurpando a possibilidade de eu estar, de repente, numa outra posição social. Demorou muitos anos para eu romper essa mentalidade. Muitos anos. Para eu me relacionar com as pessoas que eu me relaciono hoje, a primeira coisa que eu tive que compreender, definitivamente, foi as crenças que eu tinha no passado. E eu não digo para você uma coisa muito simples. É muito difícil. Para mim foi muito difícil. E uma série de coisas aconteceram. Até o meu pai morreu. Eu tive que fazer dois transplantes de córnea. Mas eu não quero focar aqui na história triste. Eu quero focar em solução para vocês. Até porque eu tenho certeza que tem gente, talvez, dentro dessa sala, que tem uma história mais triste que a minha no passado. Então, a gente não está compartilhando história triste aqui. Eu só quero provar para vocês uma coisa. O seu passado não define quem você vai ser no futuro. Por mais hostil, por mais problemático, por mais dificuldade que você tenha passado, cara, você pode chegar nos maiores caras do mundo. Você pode ter a família mais bela que você pode imaginar ter um dia. Você pode ser quem você quiser ser. E, muito mais do que qualquer coisa, eu não estou falando aqui algo que é um discurso motivacional. Apenas eu quero dar um mote de partida para você. Justamente porque uma das coisas que é mais importante na minha concepção é entender que tudo que a gente passa na vida, literalmente, é passageiro. A gente vive estados. Eu posso estar rico hoje. Não significa que eu vou estar no futuro. Eu posso estar pobre hoje. Não significa que eu também vou estar pobre no futuro. É estado. Esses estados, eles podem se manter ao longo do tempo ou eles podem ser rompidos ao longo do tempo. Vai depender da qualidade de decisão que você toma. E uma das coisas que eu entendi para você que você tome decisões de qualidade é basicamente aquilo que entra no seu ouvido. São as pessoas que você convive. É o que você ouve no seu dia a dia. Por isso você tem que tomar uma decisão agora, que é melhorar, sim, o ciclo de relacionamento de pessoas que você convive no seu dia a dia. Enquanto você não fizer isso, vai ser muito mais difícil você conseguir tomar decisões que vão te levar para frente. O que você está fazendo hoje aqui é fantástico. Porque você está em um ambiente com pessoas que estão compartilhando ideias com você e várias dessas pessoas têm afinidades. Talvez você encontre pessoas aqui que no seu dia a dia você tem uma grande dificuldade. Você não consegue compartilhar, às vezes, as ideias que você está compartilhando aqui com alguém da sua mesa, com a sua esposa, com o seu sócio. Eu sei disso. Porque isso eu vivia também. Para você ter ideia, uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça, lá no passado, lembra? Quando eu queria fazer a mudança. Falei, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade, então eu tenho que passar na faculdade pública. E na época eu estudei bastante até que eu passei numa faculdade pública. Sabe o que aconteceu quando eu passei na faculdade pública? Eu pensava que os meus amigos do passado, que eram da favela, eles iam olhar para mim e falar, pô, que legal, Rafa. Eles se afastaram. Porque no momento que eu passei, eles viraram para mim e falaram, agora você é playboy. E sabe o antagonismo? Ele é tão grande, mas tão grande, que quando eu entrei na USP, que era lá em São Paulo, Universidade de São Paulo, as pessoas da Universidade de São Paulo olhavam para mim e pensavam, esse é um favelado. E lá dentro também eu não tinha amigos. E aí, então, eu percebi que uma das coisas que você tem que fazer para você tomar essas decisões é viver a sua própria solidão e você se completar com aquilo que você acredita. As pessoas ao seu redor, muitas vezes, elas não vão acreditar nos seus sonhos, elas não vão acreditar naquilo que você, de certa forma, fala para elas, elas muitas vezes também não vão te apoiar. Então você vai ter que seguir uma linha reta. E quando você segue essa linha reta com consistência, sem desistir e realmente com perseverança, vai começar a chover resultado para você. Só que vai demorar. Eu falo para você, vai demorar. Não vai ser da noite para o dia. Para você ter ideia, quando eu falei para você, meu pai morreu, eu passei um período muito difícil, durante dois anos até eu me recuperar, realmente foi difícil. Só que, de repente, começou a vir os primeiros resultados. Em seis anos, parte dos resultados estão aqui nessa tela. E eu quero falar um pouquinho para você de decisões e formas, de coisas que você pode aplicar a partir de hoje, que, de repente, pode ajudar você a conseguir mais resultados na sua vida. Beleza? Uma coisa legal também, acabei publicando um livro, o 100 Graus, que deu origem até a esse vídeo. Eu viajei aí o mundo, aquelas cenas que vocês viram, fui até um vulcão ativo mesmo, escalei um pico de 14 mil pés. Então, foi uma aventura para criar toda essa história. E foi bem legal, foi uma experiência incrível. Mas eu quero que, nesse exato momento, você imagine uma pirâmide. A primeira coisa que eu quero que você decida é o jogo que você vai jogar. Existem três tipos de jogos. E você tem que, sim, jogar os três tipos de jogos. Mas, por mais óbvio que pareçam algumas coisas que eu fale para você hoje, eu quero que você tome consciência do óbvio. Porque uma das coisas que faz com que você, de certa forma, não tome boas decisões, é a falta de consciência de coisas óbvias. Existe o jogo do dinheiro. O jogo do dinheiro é quando você simplesmente trabalha ou faz coisas para você trazer dinheiro para que você pague suas contas, para que você gire, para que você gere esse sangue, digamos assim, do mundo empresarial, que é o dinheiro propriamente dito. O jogo do dinheiro, quando você cria um produto ou cria uma empresa, provavelmente essa empresa tem aí para gerar o quê? Lucro. Tudo bem? O jogo do dinheiro. Você tem o quê? O jogo do poder. Nesse momento que eu falo do jogo do poder, comece a pensar em relacionamentos. Tem uma coisa bem bacana aqui. Quando você fala de poder, é você conseguir executar as coisas sem necessariamente você ter dinheiro. Imagina, por exemplo, eu vou contar alguns casos para você, casos reais, casos verídicos, que eu passei em que, a partir desses três jogos, quando já estava inserido em cada um deles, eu conseguia ter resultados por causa dessa minha conexão com cada um deles. Mas vamos lá. O jogo do poder, cara, ele é medido diretamente pelo tipo de relacionamento que você tem com as pessoas em três principais esferas. esfera empresarial, esfera governamental e esfera social. Esfera social, pessoal, é basicamente o quê? A esfera de pessoas que falam para muitas pessoas, não é apenas terceiro setor. Pessoas que falam para muitas pessoas, influenciadores, a gente está na nova economia, hoje a gente tem vários influencers, um milhão de seguidores, ou muito mais do que isso. Essas pessoas têm uma coisa na mão, que é o quê? Poder. E você tem aqui o jogo do impacto. Vou te dar um exemplo, um cara que joga impacto. Elon Musk. Quem já ouviu falar do Elon Musk? Levanta a mão. O Elon Musk, por exemplo, ele é três vezes bilionário. Ele tem o SpaceX, ele tem o Paypal, ele tem a Tesla. Ele se tornou bilionário quando ele estava em meados de 30 anos, ele se tornou bilionário por causa das startups dele e hoje por causa dessas empresas que ele possui. Só que olha que engraçado, né? O Elon Musk, ele joga dinheiro? Sim. Três vezes bilionário. Joga poder? Sim. Lembra que ele foi convidado pelo Donald Trump para compor o conselho que o Donald Trump tinha feito de especialistas mundiais para que ele pensasse e pudesse tomar boas decisões? Jogo do poder. É um cara extremamente relacionado. Pessoas importantes querem basicamente o conselho dele. No jogo do impacto, esse cara, para você ter ideia, ele perde muito dinheiro na SpaceX. Ele não está preocupado na quantidade de dinheiro que ele perde. Ele está preocupado no quê? No futuro da humanidade. Quando ele está jogando no longuíssimo prazo, se isso dá certo, imagina só, colônias espaciais. Imagina que ele consegue estabelecer uma colônia em Marte. Isso vai mudar a humanidade? Sim ou sim? Vai. Isso é jogo de impacto. Uma coisa que você tem que começar a pensar, e uma coisa que vai se conectar com o futuro, e isso é muito importante você começar a pensar sobre mercado, é que o sucesso da sua empresa, ela vai depender do alinhamento pleno entre esses três jogos. Uma coisa que a gente talvez não pense, mas eu quero falar pra vocês que a sua empresa talvez ela possa quebrar, se você tem um negócio hoje, talvez ele possa quebrar nos próximos cinco anos. Sabe por quê? Pensa aqui comigo. Tem uma coisa que é chamada de população economicamente ativa. Existe uma geração, eu sou um membro da geração Y, tenho 29 anos hoje. Meus pais, geração X, meus avós, geração baby boomer. Tem uma geração que vem à frente da minha, que já nasceu na era da internet, que eles chamam de geração Z. Tudo bem? Só que tem uma coisa engraçada, né? A geração Z, muitos deles já estão entrando na faixa da população economicamente ativa. O que significa isso? Significa que essas pessoas já estão gerando dinheiro, já estão empregadas, já estão comprando coisas, já estão, de repente, comprando o primeiro carro, já estão, de repente, fazendo um estágio. Só que, meu querido, existem uma faixa de pessoas com 13, 14, 15 anos. Essa faixa de pessoas, ela tem um comportamento completamente descolado da minha geração e da geração que vem após mim. É simples. Você que tem filho, observa o seu filho que tem 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Estou falando uma mentira? Como que é o comportamento desse cara? É completamente diferente do seu filho que tem 17, 18. Completamente. Ainda que ambos tenham nascido, por exemplo, na era da internet. Mas o comportamento dele é completamente diferente. Só que aí eu te faço uma provocação. Como que será que vai ser o comportamento de consumo dessas pessoas no futuro? Hoje a gente vive uma crise, inclusive, de vários socialmente corretos. Hoje a gente vive uma crise de várias coisas que estão até mesmo modificando mercados. A gente vive uma era de disruptura, em que mercados do passado estão deixando de existir no futuro. Até mesmo por causa das startups, até mesmo por causa do desenvolvimento da tecnologia. Só que tem uma coisa que não vai mudar. Que é o quê? A necessidade de pessoas dentro dos seus negócios. E mesmo que você fala, existem negócios que não precisarão de pessoas para trabalhar. Você vai precisar de pessoas para consumir. Então, comece a prestar atenção. Como que vai ser o consumo dessa galera que está com 12, 13, 14 anos? Porque essa galera, daqui 5, 6, 7, 10 anos, quando entrar na população economicamente ativa, talvez ela não queira comprar o seu produto como ele é hoje. Simplesmente porque não tem impacto. Você tem buscado o porquê do seu negócio? Tem um livro muito bacana, do Simon Sinek, que chama Why? Por quê? E ele fala exatamente do Golden Circle. A gente está entrando em uma era em que valores, em que o porquê é essencial para você se conectar com o consumidor futuro. Tem muita gente que eu ouço, especialistas de marketing, às vezes falam, Ah, não, mas isso daí, cara, hoje não tem tanto impacto na população presente. Tá bom, de fato, eu sou um cara também que estuda muito no marketing. De fato, na população da minha geração e dos meus pais, de fato, na prática, talvez nem tenha tanto impacto assim. Mas na população que está vindo, esse pessoal dos 20, dos 15, esses futuros que têm 10 hoje, meus queridos, se você quer vender para essas pessoas, você vai ter que começar a prestar muita atenção no impacto que você gera para se conectar com eles. Porque a gente vive uma era que a gente precisa deixar isso muito exposto. Por isso que eu falo para vocês, na perspectiva de negócio, e isso não é Rafa Prado que está falando, isso é discussão com alguma dessas grandes mentes. Isso que eu estou passando para vocês, isso é discussão de mesa com essas pessoas que hoje se posicionam por longuíssimo prazo. Eu não estou falando de curto prazo. No curto prazo, talvez, você coloque um produto, você venda, bum, fiz um lançamento, fiz um milhão. Lindo! Só que como você transforma isso num negócio? Porque um produto, não necessariamente é um negócio. E existe uma distinção muito grande. Porque um negócio, ele tem que perpetuar ao longo do tempo. E se você quer transformar, na verdade, o seu produto num negócio, você vai ter que começar a pensar em outras esferas. Como eu falei para vocês, são três esferas de ação. Essas esferas de ação, vou dar um exemplo para você. Se eu falo, imagina só, pensa num homem, numa pessoa, num ícone que você acha que é muito poderoso e que está conectado com as três esferas. Pensa. Eu vou tirar um nome aqui. Edir Macedo, um dos homens mais poderosos do Brasil. Sabe por quê? Edir Macedo, tem na mão dele, Rede Record, comunicação. Na comunicação, está conectado com o quê? Lá, com o social. Falando para milhares de pessoas. Está conectado com uma coisa muito importante. Tem um negócio chamado níveis de conexão. Na psicologia de consumo, você também que está consolidando produto, é importante você saber sobre isso. Níveis de conexão. O que significa isso? Pensa no seguinte, tá? As pessoas... El Tinho! Olha quem está aqui. Esse cara é um gigante. Ele já falou para vocês? Ó, legal. Pessoal, tem uma coisa muito importante. Quero que vocês anotem isso. São três níveis de conexão, tá? Níveis de conexão. Primeira coisa, você tem o seu cérebro racional, neocórtex. No seu cérebro racional, quando você tem um produto, imagina o que você tem ali, estou vendo um Red Bull. Cara, você ama o Red Bull? Sinceramente? Não. Você toma o Red Bull, você tem uma visão utilitarista, você vai beber, porque você tem um resultado. Legal. Você está se conectando nesse exato momento com o seu cérebro racional. Você tem uma outra coisa que é o quê? O nível de conexão emocional com o cérebro límbico das pessoas, que basicamente está conectado com o que eu falei há pouco. A gente está entrando numa era em que as pessoas estão se conectando mais com pessoas. No nível de conexão límbico emocional, você tem a figura das pessoas. Na figura das pessoas, o que significa isso? Pessoas amam pessoas. Pessoas são ídolos de pessoas. Pessoas querem tirar selfie com pessoas. Por quê? Justamente porque as pessoas, elas têm esse aspecto emocional, explícito por pessoas. E num terceiro nível, você tem o quê? Uma conexão irracional. E isso acontece muito rapidamente, principalmente quando você afeta os valores, as crenças, a fé das pessoas. Exemplo. As pessoas matam e morrem pela fé. Sim ou sim? Vocês sabem disso. Que nem a gente estava passando agora. O nosso ex-presidente foi preso. Tem gente ensandecida que luta a favor. Tem gente ensandecida que luta contra. Ambas as partes têm valores que norteiam a decisão, seja qual ela for. Isso é uma conexão com o seu cérebro irracional. Cérebro lí... Seu cérebro réptil. Nesse último caso, você tem uma conexão direta com o quê? Com causa. Lembra que eu falei impacto? Então, uma coisa que eu quero que você preste atenção, principalmente quando a gente está falando dessas pessoas poderosas, ou então desses setores, ou na própria psicologia de consumo, avalia também os níveis de conexão. Você tem um produto que realmente gera a resolução do problema de forma muito objetiva para a pessoa? Esse produto, ele gera algum vínculo emocional representado por uma figura de uma pessoa? Sendo que isso é muito importante no presente? E isso está conectado com alguma causa? Esses são os três motes principais para a consolidação de produtos hoje. E esse terceiro era o que era mais ignorado. E quando a gente está falando dessas três esferas, a sua figura humana tem que representar essas três coisas também. Quando eu estou falando, por exemplo, nível empresarial, basicamente diz respeito à sua conexão. Uma coisa que é importante, quanto maior é a sua conexão com níveis hierárquicos elevados, mais fácil vai ser você fazer acontecer aquilo que você deseja. Porque vai ter menos burocracia e mais agilidade para que o seu desejo percorra a caneta. Tudo bem? Tudo bem? Não empresarial, então? Cara, é basicamente avalia. Qual é a sua conexão? Com diretores de empresas, com CEOs. Nos últimos anos, eu tenho focado muito me conectar principalmente com diretores, vice-presidentes e presidentes de organizações. No governamental, principalmente com o quê? Olha só. Senadores. Interessantíssimo. Assessores parlamentares. Deputados federais. E você tem isso tudo em todas as esferas. E no nível social, pessoas que falam para multidões. um pastor está dentro do nível social, por exemplo. Quando eu falei do Edir Macedo, por que ele está nas três esferas? Porque ele tem dentro da própria universal pastores que são eleitos como deputados. Tudo bem? Estão dentro do governo. Ele tem a emissora, como eu falei para você. E muito mais que isso, ele tem a igreja, que está dentro do social. Quando eu falo, por exemplo, do João Dória Júnior, mesma coisa. Ele tem o LIDE, que está no empresarial. Ele está no governamental hoje, porque ele é prefeito de São Paulo. E ele também está no social porque ele é um cara extremamente popular. Ele tinha programa de televisão. Ele é extremamente seguido. Então, começa a avaliar quão conectado você está com pessoas como essas. Porque uma coisa que eu quero falar para vocês é você não precisa estar conectado com milhares de pessoas. Você tem que estar conectado com pouquíssimas pessoas que estão conectadas com muitas pessoas. Ou seja, hubs. O segredo para você conseguir acelerar esse desenvolvimento é estar conectado com hubs. E aí, uma coisa legal é existe uma diferenciação entre poder, autoridade e influência. Sabe o que é poder? Na estrada palavra, quando eu estou falando aqui, poder é basicamente a sua capacidade de fazer as pessoas se terem dor ou prazer. Exemplo, imagina que você tem um chefe. Esse chefe, quando ele chega para você e fala Rafa, João, Marcos, tem uma boa notícia para você. Por causa do seu desempenho ao longo desse ano você vai ser promovido. Nesse exato momento ele fez você sentir prazer. Porém, se ele fala algo contrário disso, cara, pelo seu baixo desempenho infelizmente você vai ser demitido. O que acontece? Ele te causou dor. Isso é poder. Só que o poder ele tem que ser seguido por algo chamado autoridade. Autoridade é aquilo que eu falei pra você. Caneta, é a capacidade de dizer sim e não para as decisões. Quando o seu chefe ele sim chega de você cara, você está demitido. Tem um cara na esfera superior que vai assinar a demissão. Porque tem uma série de aprovações. E influência, sabe o que é? Que é o jogo que você tem que jogar. É você conseguir fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer sem utilizar nem poder e nem autoridade. Isso é influência. Você faz as coisas acontecerem sem necessariamente você estar dentro do ecossistema formal. Vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte. Estou lá dentro do Banco Itaú. Chega, por exemplo, o meu chefe e me demite. Ou quer me demitir. Tem uma conversa muito dura. eu sou sobrinho do presidente do Banco Central. E aí, então, esse cara, eu falo para o meu tio, tio, me demitiram. E aí, então, o que acontece? Ele liga para o diretor desse chefe que demitiu e fala, porra, meu querido, então, né? Vamos tomar um vinho? Estou sabendo que está tendo um problema com o meu sobrinho. Cara, não, mas não se preocupa. Ah, tá bom. aí, de repente, vem lá. Ô, seu Rafa, cara, teve um equívoco, você está sendo transferido para outra área. Isso é influência. Uma pessoa de um ecossistema externo que não tem nenhum vínculo formal dentro com o sistema daquele banco fez com que eu permanecesse dentro do banco simplesmente porque ele tem uma posição de autoridade, ou seja, ou seja, ou seja, ele tem literalmente influência que exerceba a própria posição da estrutura que ele possui. Por que eu estou falando que influência é uma coisa muito importante? Porque muitas vezes você pode perder negócios pela sua falta de influência e talvez, muitas vezes, você vai conseguir fechar negócios simplesmente por causa da demonstração de influência. Então, o jogo não é apenas interno. Quando a gente fala daqueles três jogos, você tem, sim, o jogo interno em que você tem aquelas três esferas, mas existe um jogo um pouco maior que é o jogo externo. E se você quer realmente começar a ter resultados extraordinários, inclusive financeiramente dizendo, comece a prestar atenção como você pode jogar o jogo da influência. Eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu quatro anos atrás. Estava trazendo um palestrante para o Brasil, esse palestrante para o Brasil chegou até Guarulhos. E aí, então, o que aconteceu? Ele tinha dois passaportes. Ele tinha um passaporte americano e o outro passaporte americano que tinha o visto brasileiro. Só que, por algum motivo, ele deixou esse passaporte que estava o visto brasileiro. Ele conseguiu chegar até São Paulo, mas esse daí sumiu. Ele deixou nos Estados Unidos de alguma forma. O que aconteceu? Quando ele chegou lá, cara, quase que ele não entrou. Simplesmente falaram, você não tem visto, você não pode entrar. Imagina só um evento de três mil pessoas com o palestrante principal não entrando no país. Rafa Prado estava o quê? Furido. três mil pessoas pedindo reembolso, processo, um monte de coisa poderia ter acontecido. Naquele momento, tem uma coisa que a gente chama hoje de red line, linha vermelha. Por causa de um telefonema para um senador que era de nosso relacionamento, esse cara entrou em contato com o Ministro das Relações Exteriores, em quatro horas a gente conseguiu um visto, digamos assim, de emergência, como se fosse um visto diplomático para que esse palestrante entrasse no país. E aí ele entrou no país. É importante você ter relacionamento? Sim ou sim? Cara, muitas vezes, entende o que eu vou te falar, a gente ignora diversas coisas. Você só vai sentir falta disso que eu estou te falando quando um dia surgiu um problema na sua frente e você não tiver o caminho para resolver. Então, o que eu te falo é o seguinte, você quer ter um negócio sólido no futuro? Começa a armar o cerco a partir de agora. Começa, de alguma forma, já ter um ou outro relacionamento, um hub aqui, outro hub ali, participa de mais eventos, se conecta, por exemplo, vai com o Luciano, que é um hub de diversos palestrantes, de diversas pessoas, porque, cara, você tem que conhecer pessoas que conhecem pessoas. Isso pode salvar o seu negócio. Assim como já salvou o meu. E, basicamente, quando você soma essas três esferas, você vai aumentar o seu nível de realização. Você vai acelerar o nível de realização de coisas. E aí eu tenho uma dura notícia para você. O topo da sua pirâmide, imagina que hoje você conseguiu aí atingir grandes resultados para o seu negócio. Legal. Cara, você chegou no topo. Parabéns. Você de novo está na base. O topo da sua pirâmide, sempre que você chega no topo em algo, você novamente está na base para o próximo nível. E isso é muito importante você pensar que é o seguinte, porque muitas vezes você chegou no topo. Imagina você estar dentro do mercado digital. Legal. Hoje, você conquistou um nicho. Parabéns. Talvez você tenha conquistado o nicho local, uma esfera pequena. Quando você conquista o local, de repente, você tem o nacional. Quando você conquista o nacional, você tem o global. E aí vai, cara. Não tem fim. O topo da pirâmide é sempre a base do próximo nível. Então, para. Uma coisa que é engraçada, a gente entra, aquela velha história do status quo. A gente acomoda. Cara, não se acomode. Você sempre pode dar um passo além. Não se... Uma coisa é, seja fanático por resultado. Não queira apenas ser resultado. Seja fanático por resultado. Porque se você não for fanático por resultado, você nunca vai ser o que o Tony Robbins fala que é outstanding. Stand out of line. Cara, você nunca vai conseguir ser acima da média. Esses caras, que não estava com o Jorge Paulo Leman, o cara tem 25 bi de dólar. É o cara mais rico do Brasil. Se ele é o cara mais rico do Brasil, significa que ele deve estar fazendo algumas coisas diferentes na média das pessoas. E, detalhe, provavelmente ele está bem sozinho nesse jogo também. Então, começa a prestar atenção no que essas mentes fazem para que elas tenham mais resultados em relação às outras pessoas. e se inspire com isso. E aí, então, como que você pode começar o seu jogo? Uma coisa que eu digo para vocês, uma boa dica, tá? Um, você pode, sim, se conectar com esses hubs de contatos que eu falei para vocês. Mapeie hubs de contatos. Acabei de falar, Luciano hoje é um hub de contato. Tem contato comigo, tem meu celular, meu contato. E todos os outros palestrantes estão aqui porque ele mobilizou esse evento. Uma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu vou te dar um exemplo como um único contato pode gerar um ciclo, digamos assim, milionário de negócios. Eu conheci num evento o Ricardo Bellino, esse cara se tornou meu amigo. Por causa dele, eu me conentei com um cara que é do Shark Tank Internacional, que é o Kevin Harrington. Ele virou nosso sócio no Brasil. Ele já veio, é a quarta vez que ele está vindo para o Brasil. Cada vez que ele veio para o Brasil, cada treinamento desse que a gente faz é mais ou menos um milhão e meio de faturamento. Por causa do Kevin, ele me conectou com o pessoal da Digital Marketer. E aí então comecei a fazer negócios com o pessoal da Digital Marketer além dos negócios de mercado digital. Detalhe, o Roland hoje virou um parceiro que me apresenta pessoas no mundo que não necessariamente tem a ver com o mercado digital. Mas, por exemplo, eu trouxe já o Perry Berger para o Brasil duas vezes, estou trazendo pela terceira vez agora em outubro. Por causa desse pessoal, conheci o Kenny Minkos, que é um cara conectado mundialmente com o Bill Clinton, Richard Branson, amigo pessoal deles. Durante muito tempo ele foi praticamente agente do Richard Branson. Ele me conectou com o Richard. E aí se a gente vê numa escala, lá atrás, lá atrás, quando eu comecei a minha história, tá? Putz, eu estava lá, o Eduardo, que era um amigo meu do e-commerce, do Carrefour, me mostrou o mercado digital, por causa disso conheci o Marcelo, eu comprei uma web TV, fiz o primeiro lançamento de uma celebridade no Brasil, que era Solange Frazão, em três dias fez 200 mil reais. Por causa disso, com esse case, eu cheguei no Robertinho Achique, quatro meses, 2.4 milhões de reais. Por causa desse case, eu fiz o Lobo do Wall Street, e aí eu comecei a fazer eventos, e aí eu comecei a fazer outros lançamentos, e aí eu me conectei com o Kevin, com o Kane, com o George Ross, com várias outras pessoas. Um único contato gerou um ciclo que nos últimos, olha, nos últimos três anos, 60 milhões de reais. 60. Por causa de um contato e outras decisões tomadas ao longo do tempo. E aí, cara, a conta é muito simples, você precisa de um contato de poder. Um contato de poder. E fazer as coisas muito bem feitas. Para que você comece a girar a roda positivamente para você. E uma coisa que o Lema mesmo fala, o próprio livro Sonho Grande fala, cara, custa a mesma coisa você pensar grande e você pensar pequeno. Então, por que você, que raios você fica pensando pequeno? Para. Começa a mirar mais alto, pensa em números maiores, rompe essa barreira. Depende só de você. E aí, como que você consegue esse seu primeiro contato de poder? Dica de mestre. Vamos lá. Você pode contratar. Cara, vamos ser muito sinceros. Imagina que a palestra de uma Luísa Trajano, ela é bilionária, ultraconectada, uma das maiores líderes femininas do país, custe, por exemplo, 20 mil reais. Será que vale 20 mil reais para você trazer, de repente, você se conectar com ela nos bastidores, de repente, você iniciar um relacionamento, será que vale? Uma coisa que eu te falo, vale. não existe almoço gratuito. Cara, você vai ter que investir de uma forma ou de outra para você conseguir chegar onde você quer. E eu vou te dar um exemplo. Cara, os seus palestrantes, muitas vezes você pode contratá-los, só que sabe o que acontece depois da contratação? Se você souber jogar direito, se você souber ser uma pessoa íntegra, se você souber apresentar oportunidades, essas pessoas viram seus amigos. Essa foto para mim é épica. Fumando charuto com a irmã do Mark Zuckerberg. que virou brother. Postou foto no Facebook dela. Estava em Nova York e mandou mensagem. Você cria uma rede de relacionamento simplesmente porque você conseguiu, a partir, às vezes, de uma contratação, falar com a pessoa, ela gerou empatia com você, entrou na rede de relacionamento porque você quer algo de longo prazo. Você não está preocupado apenas em seu contratante. A sua atitude na frente da pessoa vai depender, vai definir qual que vai ser os próximos passos seus em relação a essa pessoa. Se vocês só vão ser parceiros de negócio, se vocês vão ser amigos. E eu te falo, não pensa só em negócio. Sabe por que eu te falo não pensa só em negócio? Cara, tem uma outra coisa que eu te falo que é muito importante que você pode fazer também para se conectar com essas pessoas. Se fazer percebido. Sabe aquele negócio que a gente chama de remarketing? Vocês estão carecas de saber de remarketing. Existe uma coisa que é remarketing pessoal. Imagina que eu te vi hoje, qual que é o seu nome? Como? Eu sou surdo. Carlos. Isso. Então tem o João, quer dizer, Carlos, estou brincando. Tem aqui o Carlos. Cara, eu vi o Carlos pela primeira vez nesse evento. E aí, de repente, eu vou lá e faço um evento em São Paulo. Aí, de novo, ele está aqui e eu vejo ele. Pô, seu Carlos, né? Aí, de repente, num terceiro evento no Rio de Janeiro, eu olho e pum, eu vejo ele. Caraca. É o Carlos. Remarketing pessoal, brother. Você pode fazer remarketing de você mesmo. Quanto mais a pessoa que você quer te ver, mais ela vai lembrar de você. E ao invés de você abortar ela na primeira vez, Helton, tudo bom? Cara, eu tenho uma proposta de negócio pra você. Meu, é um negócio que a gente vai ganhar milhões. Brother, você tem noção de quantas vezes esse mesmo cara, nesse mesmo evento, recebeu uma proposta que é uma proposta milionária, ou seja lá o que for? Sabe pra quem que ele vai dar atenção? Pras pessoas que ele já teve alguma afinidade, ou que ele já viu mais vezes, ou que de alguma forma foi apresentado, o Helton me apresenta a ele, porque o Helton é meu amigo. Sacou? Se faça percebido, e principalmente da forma correta. E aí, por exemplo, eu fiz um case agora, e eu vou te mostrar como que eu transformo cases em negócio. Eu patrocinei o carnaval de São Paulo. Alguém participou do carnaval de São Paulo? Brahma? Não? Aqui? E aí, então, nas camisetas, foi a primeira vez que uma pessoa física patrocinava o camarote Brahma. O camarote Brahma é o principal camarote do carnaval de São Paulo. Celebridade Globo, presidente de empresa, uma galera que participa. E aí estava lá, Rafa Prado e Sem Graus. E sabe o que aconteceu? Todo mundo gugava quem é Rafa Prado. Isso deu matéria em vários lugares. Vários lugares. Nesse final de semana, o meu nome estava lá no Trends, nas top 17 palavras gugadas, procuradas. Imagina só, milhares de pessoas procurando quem é esse raio de Rafa Prado. E sabe as pessoas que estavam lá, por exemplo? Estava lá. A gente saiu agora, eu saí na matéria que saiu até na Caras. Estava Jacã, estava o pessoal, por exemplo, atleta, tinha presidente de empresa. Isso abriu uma oportunidade de eu fazer negócio com Jacã. porque depois eu fiz um jantar na minha casa que eu chamei todas essas pessoas, chamei Jacã, tinha outras pessoas que participaram e lá a gente fechou o negócio. Lá abriu um leque de outras oportunidades. Simplesmente porque na hora que minha assessora liga, putz, vai ter um jantar na casa do Rafa Prado. Hã? Rafa Prado? Rafa Prado, lembra do carnaval da camiseta? Porra, sério? Essa foi a reação. Simplesmente porque de uma forma indireta você chegou no cara e gerou curiosidade. E uma dica que eu gero para vocês é antes de você dar o bote, gere curiosidade. Por isso que antes de você chegar no Elton e já mostrar o projeto para ele, faça com que ele tenha curiosidade sobre você de alguma forma. Porque se você gerar curiosidade na pessoa, essa pessoa vai estar interessada em saber mais sobre você. e ela vai estar muito mais suscetível a fazer coisas com você. E você pode testar isso. Hoje eu tenho testado isso em escala grande, em vestido pesado para fazer esse tipo de teste. Por exemplo, aqui está um case. E você pode também fazer parte de grupos de influência. Cara, grupos de influência, isso é o ouro do ouro, é a nata da nata. Só por exemplo, o lead, o João Dora Júnior tem um grupo que para você fazer parte do encontro, o casal para fazer parte, ou então os diretores para fazer parte eram 250 mil reais. Fórum com mandatuva, por exemplo, 250 pau. Por que raios de uma empresa investe um valor tão alto? Por que nas mesas daquele fórum tem presidente das outras empresas? Ali existe uma oportunidade de você fechar contratos. E provavelmente essas empresas fecham contratos. muitas vezes você precisa de um momento de confinamento com as pessoas que importam para que você consiga criar afinidade e então de fato fechar negócio com elas. E cara, enquanto você continuar sendo um outsider vai ser mais difícil você fazer negócio com quem é um insider. E às vezes você tem que pagar o necessário para você fazer parte disso. Eu já investi milhares de reais para fazer parte disso. O que é essa luz piscando? Meu Deus do céu. Estão me sentindo um popstar. O que é isso? Vou ficar cego. Aê, valeu. Vou dar um exemplo. Faça parte de grupos de influência. Isso é um exemplo de grupo de influência. Estar no meio dessas pessoas hoje para mim me faz com que eu esteja a um passo de distância de qualquer pessoa praticamente do mundo. E por que eu estou falando isso para vocês? Justamente por causa daquilo que eu falei logo no início. antes eu sonhava em estar entre essas pessoas. Hoje eu estou entre essas pessoas e eu percorri um caminho para fazer isso. E foi um caminho difícil. Eu comprei acesso e investi. Foi difícil. Eu banquei ideias. Teve ideias que não deram certo. Eu quebrei um negócio no passado. Não era a primeira vez que as coisas dão certo. E muito mais do que isso, sabe o que é legal? Não é apenas uma foto como essa em que parece um negócio extremamente formal. é fazer com que essas pessoas façam parte de uma confraria com você. De fato, torne as pessoas que são pessoas de negócios seus amigos. Entenda quais são os gostos dessas pessoas. Hoje eu sou muito feliz em, por exemplo, com o Belino, viajar o mundo com o Belino. A gente já foi para uns quatro, cinco países juntos. Um brother do outro, companhia. Shiba, tomar um bom vinho. Vários deles, com o Carlos Wizard, por exemplo, tomar um chá no meio da tarde. em cada pessoa tem um sistema. Se conecta verdadeiramente com essas pessoas, a partir do gosto delas. E não só sobre negócio, cara. Chega. Sabe por quê? As pessoas estão de saco cheio quando fica só aquele negoceis. É um saco. Você vai perceber que os melhores negócios da sua vida vão acontecer quando eles vêm naturalmente. O princípio da naturalidade é o que eu aprendi com esses caras. Quanto mais natural acontecer, melhor vai ser. só que, como eu falei, antes disso, cara, porra, você vai ter que investir bastante. Eu estava agora, como eu falei, em Harvard. Cara, para um evento como esse, por mais que pense, porra, mas você foi convidado. Ok, mas e passagem? E hotel? E nos vários eventos que eu já investi? Às vezes, 4 mil dólares para estar na área VIP. 4 mil dólares, gente. Evento privado, 15 mil dólares. Porra, dinheiro para cacete. Então, às vezes, você tem oportunidades que custam, sei lá, 5 mil reais aqui no Brasil, 10 mil reais aqui no Brasil. Não hesita, vai, porque tem pessoas seletas nesse grupo. Se você quer estar entre pessoas seletas, então invista o necessário para você estar entre essas pessoas, porque esses grupos se ajudam. Você precisa renovar o seu ciclo de amizade, nem que você compre o acesso, como eu te falei. E aí, numa oportunidade como essa, pumba, conhece o lema. E por causa desse background, sabe qual que é o maior prazer? Você ir lá, apertar a mão do cara e ao invés de todo mundo que chega no lema falando, olha, não sei o que, eu tenho um projeto, você fala três palavras e o cara casca o bico. Rir. Como que é? Tem que contar as coisas, né? Gente, é muito simples. Tem uma coisa, eu vou ensinar três estratégias para vocês abordarem. Vem alguém aqui no palco para mim. Vou ensinar algumas coisas para vocês. Ah, quem pediu vai, né? Ó, vou ensinar algumas coisas. Quando você aborda pessoas, meu tempo está acabando, tem mais cinco, né? Só confirma se sim. Sim? Bota cinco aqui para mim, só para eu seguir. Please. abordagem de pessoas é uma ciência. Você tem que prestar muita atenção em tudo o que você faz. Desde o tipo de aperto de mão, da forma como você olha e as coisas que você fala. Beleza? Aperto de mão. Muita gente fala, e aí, beleza? Tudo bom? Já viu esse tipo de negócio? Com a mão frouxa, batendo aqui, não sei o que. Cara, esse cara, quantas pessoas apertaram a mão desse cara ao longo do dia? Várias. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma coisa diferente. Presta atenção, como que eu estou apertando a mão dele lá? Uma das coisas, existem toques de segurança, existem toques de autoridade, existem toques, muitas vezes, de, vamos dizer, de carinho. Tudo bem? Imagina que ele é um sênior, ele é um cara extremamente vivido, e todo mundo o tempo todo quer cumprimentar esse cara. Beleza? Cara, uma das coisas, tem dois tipos de toques. Um toque, quando eu, imagina que eu estou numa situação de negócio, o toque mais comum é o quê? Apertei a mão. De uma forma segura, tudo bem? Balancei duas vezes, passa com que o ombro dessa pessoa balance, porque você transferiu energia. Isso é sinestésico. Ok? Se você quer passar segurança e cuidado, que é o que eu fiz, a primeira coisa que você vai fazer é, você vai pegar a mão da pessoa, você vai olhar no olho dela, e você vai passar a sua mão passiva em cima. Você percebe que não muda? O que você sente quando eu faço isso? Mais proximidade. É muito simples, faz isso com o colega do lado. Só para você, aperta a mão assim, e depois você vai virar o dorso da mão para cima, você vai aumentar a área de contato, e você vai pegar. Ele vai sentir o calor da sua mão. Mais proximidade, olhando no olho. Vai, quero ver todo mundo fazendo. Não está fazendo. Vai, 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 vai. Cara, uma coisa que eu aprendi com o Tihar Wecker, quando eu peço para você fazer uma coisa e você não faz, eu estou vendo uma pessoa que não quer ter sucesso na vida. Se você não está fazendo, significa que você não quer ter sucesso. Acha alguém e faz agora. E faz com várias pessoas. Vai. Se toca. Não tenha medo. Vamos lá. Meu Deus. Não é para abraçar, é só para apertar a mão. Vai. O outro ali já está agarrando a pessoa. Eu já percebi. Tem uma coisa, meu evento chama ebulição. No último dia do evento tem gente que chama de reprodução. O calor é tão grande que as pessoas não sabem o que acontece. Mas percebe esse toque e o toque por cima. Beleza? Beleza? Isso é uma coisa. Tem uma outra coisa que você pode fazer também. Colocar a mão aqui no ombro. Quando você coloca a mão no ombro, faça isso principalmente também com figura masculina. É a mesma coisa. Você vai ficar mais lateralizado e você vai olhar para a pessoa. Isso também vai te gerar um toque de proximidade. Eu não estou aqui com... Deixa eu ver se eu estou com a próxima foto. Não estou. Se você entrar no meu Instagram depois, o Rafa Prado Oficial vai ter lá. Eu fazendo isso, esse toque. Poxa, e aí? Tudo bom? Com o Nilman. Ele é o presidente e fundador da Azul. Presidente e fundador da Azul. Beleza? O que vai acontecer? Tem várias formas. Gostei da pergunta. Ela perguntou assim. Isso não vai afastar ou deixar as pessoas inibidas para quem não gosta de um toque? Primeira coisa que você vai fazer é a observação. Uma coisa errada que você nunca vai fazer. A pessoa, por exemplo, continua do jeito que você está. Está aqui e você vai chegar por trás dela. Oh, tudo bom? Cara, você não faz isso. Sabe quem faz isso? Um trombadinha lá da favela que eu vim. É, esse cara fazia assim. Ele fazia assim, ó. Opa, madame, tudo bom? Agora passa. Passa tudo. Passa o sapato, passa tudo. É, assim. Você nunca faz abordagem vindo das costas da pessoa para frente. Sempre é o quê? Contato reto, visual. Vem mais uma pessoa aqui para o palco. Vem mais uma. Imagina que vocês dois estão um de frente para o outro. Vocês estão conversando. Imagina que você está conversando. Finge que está conversando, vai. Finge que vocês são muito legais. Imagina que eu quero falar com ela. Você já viu gente chegando assim? E aí, tudo bom? Você já viram isso acontecer? Não, ninguém nunca viu, né? Eu espero que você nunca tenha feito isso. Se você já fez isso, cara, eu vou matar você. Continua falando. Finge que está bem legal a conversa, vai. Cara, como é que você aborda pessoas quando estão assim? Uma coisa que é muito importante. Lembra aquele negócio. A primeira coisa é, se vai chegar ao normal, as pessoas vão perceber a sua presença. E você pode fazer isso em ciclo de networking. Você não precisa, muitas vezes, falar nada. Tudo bom? Você percebeu que tem um tempinho? Continua conversando. Você só vai se aproximar. Sempre tem um espaço. Você vai preencher o espaço. Você tocou no ombro, tal. Lira o toque. Ó. Tocou. Eles perceberam? Tudo bom? Tudo bem? Rafa, prazer. Cara, simples assim. E sabe quando você pode fazer isso? Toda conversa, tem um negócio que a gente chama de momentum. Por mais que eles estejam conversando, vai chegar um momento que a energia vai baixar, eles vão parar o assunto e aí eles vão retomar o próximo assunto. Você só espera o momentum. Você espera o momento que baixa e aí então você só vai fazer isso. Vai dar o posse. Tocou no ombro dos dois. Tudo bom? Beleza? Simples assim. Uma forma muito simples e simpática de você conseguir entrar em grupo. Você nunca pode ignorar uma pessoa. Você sempre inclui as duas pessoas. Mesmo que você queira falar com ela, você vai falar com os dois até o momento de você isolar essa pessoa e você somente falar com ela. Uma outra coisa pra você só falar com ela então é esperar ela realmente sair da conversa com ele na hora que ela estiver sozinha, indo pra algum lugar. Mas não pega a pessoa andando apressada. Não pega a pessoa andando apressada. Porque se você pegar a pessoa andando apressada, ela também não vai dar atenção pra você. Espera quando ela estiver tranquila. De repente, tá ali parada, olhando alguma coisa. Aí você pode chegar. Tudo bom? Sou o Rafa, prazer. Pronto. Simples assim. Sobre o contato, você vai perceber a intensidade que ela aperta a sua mão, se ela aperta mais forte e tudo mais. Se ela aperta muito forte a sua mão, você pode fazer isso simplesmente pra apaziguar. Isso aqui é um apaziguador. Apertou muito forte assim, sabe? Não, você colocou... Calma. Sabe por quê? Uma coisa que é importante todo mundo entender é num relacionamento, você dá o tom da energia. Você, lembra que eu falei, só tome consciência. A coisa mais importante é você tomar consciência de tudo pra que você dê o tom. Beleza? Valeu, gente. Palmas pra eles. Eu já conto. Tem que ser cara de pau. Os caras não me suportam, porque eles falam, Rafa, você é a criatura mais cara de pau que tem na paz da tela. Eu estava com o Cristian Barbosa, estava com o Anderson, da Buzz, com o Gustavo Cerbasi e com a galera. E aí eu falei pra eles, isso daqui foi programado. entre a gente, cone do silêncio. E eu falei pra eles, vai tirando foto que eu vou fazer ele rir. E aí foi muito simples. Ele estava saindo, e aí eu cheguei do lado, ô Jorge, tudo bom? Prazer, sou o Rafa. Cara, eu estou com uma disponibilidade de um bilhão pra investir em você agora. A gente pode falar? Olha o sorriso dele. E obviamente que eu sorri na hora, brincando. Aí eu falei, cara, eu sou amigo da Patrícia Meirelles e tal, por isso que eu estou aqui. E aí a gente começou a trocar ideia. Mas isso é o quê? Um time-lapse constraint. Pumba. É uma ruptura de padrão. Só pra você fazer uma coisa cômica, engraçada, fora de, meu, fora de questão. Ele sabe que é mentira. Mas é uma brincadeira. Jorge, tudo bom? Putz, cara, eu tenho um bi pra investir agora, cara, gente, sabe que a gente pode conversar? Aí ele, tipo, quem que é esse louco, né? Quem que é esse maluco? Mas, cara, se você não for diferente, se você não fizer alguma coisa diferente, você não vai ganhar a atenção das pessoas, nem a simpatia, nem o carisma. Seja diferente. Arrisque. Você não tem nada a perder. Quando você começa a arriscar, principalmente com pessoas desse nível, significa que você está com mais segurança sobre você. E a segurança sobre você, ela só diz respeito a você. Cara, você não tem nada a perder, brother. Vamos ser muito sinceros. E quando você rompe a barreira de fazer isso com um cara como esse, você rompe a barreira de fazer algo parecido com qualquer pessoa. Tudo bem? Não tem mais limites. Show? Pessoal, estou caminhando para o final aqui, rapidinho. E nisso é muito importante, galera, né? Estou falando para vocês dessa questão de grupos de influência. Façam parte. Eu sei que o Luciano acabou de abrir um grupo de mentoria. Eu tenho participado de diversos grupos. Já fui para Washington, Orlando, Barcelona, São Paulo. Cara, isso acabou virando notícia, muitas vezes, de grupos que a gente tem criado. Estava agora, recentemente, no FMI, junto com um grupo de negócios. O Elton estava com a gente. Né, Elton? Participou com a gente. Levei 30 empresários para o FMI, Banco Mundial, sendo recebido pela vice-presidente do FMI. Primeira vez que isso aconteceu. Notícia, por exemplo, na própria casa do Roberto Justus. Várias coisas. Na minha própria casa, a gente já fez vários eventos sociais também. Passo recorrentemente para me conectar com essas pessoas. Aqui está o Kevin, a Cris Arcângeli, a Camila Farani, que são do Shark Tank. E aí, uma coisa, por que eu estou te mostrando essas fotos e contando esses casos? Porque é muito mais caro. você está fora do grupo de influência do que você investiu necessário para fazer parte de um. Ou, de repente, você investiu necessário para criar um. Quando o Luciano apresenta uma oportunidade para você, de você fazer parte de uma mentoria, por exemplo, com ele. Cara, faça. Sabe por quê? Porque ele é um cara conectado, ele é um cara que tem acesso a gente, ele é um cara extremamente profissional, ele é um cara que pode te ajudar. E dentro desse grupo, vai fazer parte de quem? Outras pessoas com um objetivo em comum. em que vocês podem ser parceiros, em que vocês podem se tornar amigos e fazer negócios ao longo do tempo. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês é muito simples. Relacionamentos geram negócios. Tanto geram negócios que hoje, por exemplo, a gente está... O Elton também é investidor da Lugano. Eu acabei me tornando master franqueado da Lugano, em São Paulo. Também tenho uma participação na franqueadora Lugano. Abrindo junto com o pessoal da Boteca Bernaca, um restaurante em São Paulo. Participação nos Bons Pedidos. E várias outras empresas. Isso daqui é só de startup. Algumas notícias saíram sobre isso, startup. Isso no mundo offline. No mundo digital, putz! Alguns vários projetos. Cristian Barbosa, eu fiz triatividade da produtividade com ele. O Carlos Wizard, negócios lucrativos. Alexandre Taleb, imagem de sucesso. O Roberto Jus. Vocês devem estar sendo impactados, inclusive, por essa campanha. É minha. Executivo de sucesso. E aí vai. Próprio mastery, em que eu trago pessoas dos Estados Unidos pra cá. Então, relacionamento gera negócios em todas as esferas. Digital, offline, gera um evento. E eu quero dar um presente pra vocês. Passa esse último vídeo pra gente encerrar. presentinho pra vocês. E aí vai. Se inscreva no canal 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 Então eu acho que é um bônus de peso Em que também você vai se conectar com outras pessoas Estou dando de presente para você Como um incentivo para que você faça parte Da mentoria dele Eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar Ao longo da sua trajetória digital Acho que O Luciano tem que ser provado cada vez mais ao longo do tempo Eu sou um entusiasta De eventos Porque eu acredito que a coisa acontece presencialmente Essa segunda edição Essa edição está lindíssima Então eu queria uma salva de palmas Inclusive para o Luciano Lu, parabéns aí Por tudo que você tem feito Espero que você goste do bônus E uma terceira coisa é É isso aí Galera, me sigam Arroba Rapa Prado Oficial Você que me seguir Também Aí eu vou fazer um sorteio de livro Vou dar três livros aí Para quem me seguir Eu vou fazer um randum E aí então eu levo Também Mando o livro para vocês Beleza Valeu Ebuli Tem gente aqui que participou do evento Só para eu saber Olha, tem uma galera que participou Veja, levanta todo mundo Vai, só para encerrar em alto estilo Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Se o seu amigo do lado não levantou Chacoalha ele Vai Vai, 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 vai Cadê o Luciano? Vem para o palco, Luciano Galerinha Só grita legal aí How to A gente vai fazer um hino agora aqui Beleza? Que nem a gente faz no Ebulição Beleza? Preparado aí? Beleza, preparado No Ebulição a gente faz assim Ebulição Beleza? Faz com prazer Sai daqui do estômago Sente vibrar Sabe por quê? Quando você sente vibrar Sua dopamina vai aumentar Nesse exato momento Sua adrenalina desce Você sente êxtase Você fica ligado de novo Então faz com força Beleza? Ebuli! Sabe! E aí a gente vai fazer How to Do Legal? Só que eu quero que vocês façam com força Para esse cara aqui vibrar também Fechou? Ebuli! 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 How to Do How to Aê! Aplausos